Olá meu irmão, minha irmã, primeiramente a bênção aos meus pais, minhas mães, pedimos aos nossos pais e mães orixás que nos abençoe. Uma saudação aos irmãos do Umbanda e Ocinto. Hoje estamos mais uma vez aqui para falar, em especial hoje, sobre alguns elementos que nós usamos na nossa religião de Umbanda Sagrada ou na nossa religião de Umbanda, porque nem todos são adeptos à Umbanda Sagrada. A Umbanda Sagrada é uma religião, uma Umbanda que foi, de uma certa forma, instituída pelo pai Rubem Saraceni, ao qual é meu pai espiritual e eu sigo muita coisa, mas temos a nossa Umbanda tradicional, que são elementos que nós trazemos dos nossos mais velhos. Então, colocamos aqui algumas coisas, porque muita gente pergunta para a gente, às vezes o guia pede uma, ah, você faz uma entrega, compra um alguidar, nós não sabemos muitas vezes o que é. E às vezes nós vamos na casa de Umbanda, somos enganados, compramos gato por lebre. Então, aqui nós temos alguns elementos, nós temos aqui um alguidar, alguns chamamos de alguidar, que é um prato de barro, alguns são envernizados, outros já são de barro, sem o verniz, aonde são colocadas oferendas, apades, frutas, e são entregues na natureza. Então, acha tranquilamente em casas de artigos religiosos. Então, isso aqui chama-se alguidar. Também serve para se fazer a firmeza dentro da casa, colocar ali na frente do seu congá, uma canjica, frutas para o xó, uma canjiquinha para o xalá, ou uma padê para ixu na vossa tronqueira, não é só para a natureza. Depois de usado, ele pode ser recolhido o que está aqui, ser despachado, ele pode ser limpo e utilizado novamente. Lembrando que, para nós preservarmos a nossa natureza, não vamos levar isso aqui na porta de ninguém e nem deixar nas encruzilhadas, porque isso aqui vai ficar lá, vai virar lixo e pode, ao quebrar, pode cortar ou machucar alguém. Então, tem os lugares pertinentes a isso. Vale dos Orixás, Cantinho dos Orixás, Santuário dos Orixás, aonde nós levamos. Aqui na nossa casa, nós recebemos já há uns dois, três anos, orientação dos guias, para que nós levássemos as oferendas nas folhas. Então, nós usamos folha de bananeira, folhas de mamona e outras folhas mais largas e a gente acabou deixando um pouco de lado o uso do Aguidar. Quando a gente usa o Aguidar, a gente usa aqui na casa para alguma coisa, depois a gente recolhe isso e retorna com ele para guardar até um próximo momento de ser usado. Aqui nós temos um pano, esse é um pano verde, e os guias nos ensinam que quando a gente coloca uma oferenda sobre um pano, a gente estabelece um portal, não dando a condição de que outras entidades se apostem nessa oferenda. Então, muita gente encontra na casa de Umbanda esse pano com o nome de Morim. Mas aqui é um pano, um pano verde, normal, que nós usamos até para fazer a consagração aqui de Oxós, a oferenda de Oxós. Então, quando você vai fazer a sua oferenda, você pode colocar o Aguidar ou a folha sobre esse pano e ali fazer a sua evocação, que ao em volta dessa oferenda se estabelece um portal onde nenhuma entidade de fora adentra essa oferenda. Aqui nós temos a famosa casca de coco, que é o coité. E aqui na nossa casa, os pretos velhos, os caboclos, os baianos usam para tomar as bebidas ou até a água mesmo. Nós procuramos usar o mais natural possível. Então, ao invés da gente usar copo de vidro, que pode ficar complicado, de repente a casa está cheia, esbarra, cai, nós usamos o coité. Em algumas casas de Umbanda vende. O coité já com o suportezinho aqui para ele não tombar. Mas nós também podemos fazer. Os baianos arrebentam os coco aí, às vezes na gira, a gente já pede para ficar com aquelas metades da casca e a gente faz para servir a bebida. Outro elemento muito usado na Umbanda são as pedras, que são encontradas na natureza e também em casas que vêm de pedras. Essas pedras podem adornar o seu altar, a vossa casa, o vosso trabalho, desde que ela seja consagrada pelo guia espiritual, porque a pedra, ela também é portal. Abre-se um portal na pedra e ela trabalha ao seu favor ou a favor daquele que você está direcionando ali a energia da pedra. Aqui nós temos a Pemba, filho de Pemba, não tem querer. A Pemba é um instrumento de uso do Umbandista e do guia espiritual, porque é um grande delimitador de espaço, é onde o guia risca o seu ponto, ali o ponto riscado, é onde o guia delimita o espaço do trabalho, é onde o guia cruza, muitas vezes, o médium e também o assistido. É onde o guia também estabelece para que possa ser através do seu pó, raspa-se o pó da Pemba e mistura-se nos amacis para ser dado no ori dos filhos da casa. Isso é de uso dos médiums e dos guias, não é de uso de assistência. Não se sabe de relatos onde os terreiros vendem Pemba para que a assistência use, não. Isso aqui é o uso ritualístico dos médiums da casa. Muito importante. Existe Pemba branca, que é o mais comum, existe Pemba de todas as cores hoje, mas geralmente se usa a Pemba branca. Aqui nós temos o charuto, que é instrumento de trabalho dos guias espirituais. Muitos guias, caboclos, javi preto velho, baiano, enfim, exus, usando o charuto. E esse charuto é usado para combater o negativismo, onde através da queima da energia ígnea do fogo, junto com a queima da erva, pela qual é feito o charuto, através da fumaça, aquela energia ruim é envolvida, e aquelas larvas astrais caem, e os guias recolhem e limpam o consulente. Por isso que muitas vezes os guias da baforada, os preto velho usam muito também o cachimbo, então é muito comum usar o charuto na umbanda. Tem guias que usam cigarro normal, tem guias que usam cigarro de palha, mas a intenção é a mesma. Tá ok? Aí nós temos aqui um triangulozinho de defumação. Muitos não acreditam, muitos acreditam que tem que fazer a sua própria erva e defumar, mas existem algumas ervas, algumas defumações no mercado, aí nas casas de umbanda, que são antigas, que tem um grande poder de realização. Se você acreditar, ela vai fazer o trabalho dela. Se você não acreditar, então faça da forma que você já faz. Aqui é um triangulozinho, que ele deve ser aceso. Outro aqui na ponta, e você faz a oração para defumar, pode colocar um em cada cômodo da casa, ou atrás da porta, e deixar ele queimar por inteiro. Geralmente nas caixinhas de defumação, vem a oração da defumação. Essa aqui em especial, é uma defumação chamada espiritual, que é uma defumação que tem um aroma maravilhoso, ela é antiga, e eu gosto muito. Aqui temos a quartinha, que é usada em vários rituais umbandistas. Essa aqui é a feminina, com asa. Como todos podem ver, é uma quartinha de louça. Cada casa tem o seu fundamento. Tem casa que coloca a semente do obi aqui dentro, consagra no ori do filho, e o filho vai cuidando como a firmeza do anjo da guarda. Tem casa que coloca o cristal de quartos no ori do filho, banha o ori, e o filho cuida como firmeza de anjo da guarda. Tem casa que tem no Congá essas quartinhas com as águas da natureza, água da chuva, água do mar, água da cachoeira, água do rio, que são usadas para trazer o axé da natureza. O quanto mais axé nós tivermos na natureza, quanto mais elementos da natureza nós tivermos dentro do nosso terreiro, maior seria o axé. É com essa intenção que se coloca também as quartinhas nos Congás. Essa aqui, como eu disse, é a feminina, ela tem a asinha aqui representando a mulher, com a mão na cintura, e aqui nós temos a quartinha masculina, que é a sem asa, de louça branca. Mas existem as quartinhas de barro, que também podem ser usadas. Existem as quartinhas na cor dos orixás, vermelho para algum, marrom para Xangô, e assim sucessivamente. Tem N fundamentos as quartinhas, mas um dos que a gente sabe é para conter aqui dentro a água, que significa purificação. Quando a gente acende uma vela ao lado da quartinha, nós estamos iluminando e purificando o ori daquela pessoa, daquela intenção, ou purificando aquela intenção. Aqui nós temos um vasinho de flor, e também aproveitando um prato branco, aonde também são colocadas oferendas nesse prato branco. A gente coloca, como eu disse aqui no Alguidar, tem gente, tem casas que usam o prato branco, o prato virgem. Existem alguns rituais que nós fazemos com o prato virgem. Então está aqui um prato branco. E temos uma folha, uma folha não, uma flor, um vasinho de flor, que essa aqui é a flor da fortuna, que é uma flor, uma erva de Oxalá, e uma erva também de Exu. Essa erva aqui é muito boa para fazer uma cura de erizipela. Mas a flor, vamos se ater à flor. A flor é um portal, por isso que a gente coloca a flor no terreiro, a fim de que as flores também abrem os seus portais, trabalhando a energia da casa. Porque, por exemplo, flor branca, ela tem a função de trazer harmonia. A flor vermelha, ela tem a função de descarregar. Então isso é muito importante até na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes o ambiente de trabalho está pesado, as coisas não estão fluindo. Leva lá uma flor amarela, coloca um vaso de flor amarela lá, consagre esse vaso à mamãe Oxum, ou ao povo da Bahia, ou à senhora Inhansã, e peça para que movimente a energia ali do dinheiro. Aqui nós temos uma erva, uma folha de palmeira. E as ervas, em geral, são usadas na Umbanda. Seja para fazer uma limpeza num filho, seja para enfeitar um congá, seja para ser entregue a um filho para que ele leve para casa e se torne um portal de limpeza na casa dele. E entre outros, nós temos as próprias imagens do congá, que são imantadas, são revecidas de axé, dos orixás, para que elas vibrem cada vez mais luz e força para que o nosso ambiente se torne o mais natural possível. Aqui nós temos uma vela. A vela é o chavão do nosso ritual da Umbanda. Aliás, fazendo uma propaganda aqui, velas divino salvador, o Pai Renato também fabrica a vela, você vai achar aí o nosso endereço. E voltando aqui, a vela é um ato de ligação com a divindade ou com o guia espiritual. Então, você acende a vela, faz a oração, você ilumina aquele seu pedido e a vela vai se propagar em ondas vibratórias que vai chegar à dimensão direcionada por você. Então, a vela, ela tanto se propaga por cima, como ela se propaga por baixo, ainda que ela esteja acesa só aqui. Ela vibra, ela tem as suas ondas vibratórias e trabalha em função daquilo que o guia pede. Às vezes, o guia lá não trabalha, ele entrega uma vela a você e fala, acende essa vela segunda-feira na vossa casa e oferece para mim, Pai Joaquim. Então, você vai lá, faz a sua oração, acende a vela, ofereça essa vela ao preto velho Pai Joaquim que ele possa, assim como orientado a mim, fazer o trabalho dele aqui na minha casa. Aí, essa vela acesa vai se propagar energeticamente, contendo ali já os fluidos que o preto velho Pai Joaquim colocou e mantou nessa vela e vai proporcionar a limpeza na vossa casa. Ou para outras finalidades. A vela também é usada dentro do próprio ritual para limpeza dos filhos, para se tirar cargas negativas. Então, assim, nós aprendemos que quem precisa da vela não são os guias, somos nós. Então, é simbologia. A vela acesa representa a chama que nós buscamos, a luz que nós buscamos para a nossa caminhada. Ao iluminar aquele caboclo, nós estamos sugerindo, pedindo que aquele caboclo, aquele preto velho ilumine o nosso caminho. Que essa luz simbólica seja a luz que nós precisamos para o nosso caminho. Então, mais um elemento aqui, tá? Precisando de velas, velas divino salvador, acessem aí que a gente dá maiores detalhes depois. Enfim, meus irmãos, isso aqui é um pouquinho, né, das muitas, muitos apetrechos, muitos, muitos materiais que a Umbanda tem para nos oferecer para que a gente possa ter um maior canal em relação à religião. E nós vamos nos aprofundar em cada um desses itens aqui em outros vídeos. Aqui a gente só quis fazer uma amostra porque como temos muitos adeptos ao nosso canal que não são da religião, e perguntam, então, por que não fazer um programa para aqueles que estão começando, né? Se você está curtindo o nosso canal, envie sua sugestão, seu comentário, tá? Que vai ser muito bom. Curta, inscreva-se e compartilhe. Faz isso por nós e para a gente que a gente vai procurar tornar esse canal sempre e cada vez melhor. Nossa intenção não é tirar o ensinamento que os irmãos já têm, e sim compartilhar para o crescimento. Porque eu sempre digo que eu aprendo com vocês e nós aprendemos com eles. E todos formamos uma só egrégora, uma só energia. A Umbanda precisa disso. A Umbanda precisa dessa união, dessa desmistificação de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, nós podemos sim. Porque é dessa forma que nós vamos ter o respeito dos nossos irmãos, dos nossos simpatizantes e até daqueles que não são simpatizantes. que o nosso Pai Maior nos abençoe. Como eu disse, coloque a sua sugestão aí, curta o nosso canal, inscreva-se e voltaremos num novo programa com novos elementos aqui para que possa ser explicado para vocês. Um grande abraço, um grande axé. Elevemos nosso pensamento ao nosso Pai Olorum, pedindo a ele que nos dispense na sua paz, que assim seja. Graças a Deus, Axé, meus irmãos.